Oi pessoal do YouTube, Paulo Engenheiro Interior, hoje é domingo dia 24, acho que é 24 hoje. Pessoal, nós estamos em Oscar Bressane e ontem caiu um vendaval aqui, mais ou menos umas 10, até umas 2, 3 horas da manhã, mas derrubou muita coisa aqui, destelhou casa, derrubou árvore pela raiz, eu vou tentar fixar algumas fotos aí que eu recebi pelo WhatsApp, mas o estrago foi grande aqui, vou começar por aqui porque teve estrago também na minha floresta, então derrubou toda a carga de manga que tinha nos pés aqui na rua, dentro do espintal, caiu tudo com o vento, derrubou o muro dos vizinhos, destelhou a casa do meu parceiro ali, o Marcião que trabalha comigo na pizzaria, pegou a varanda dele, destelhou um monte de coisa, tá aí ó, quebrou árvore grossa, né, derrubou muita árvore, destelhou casa, então o prejuízo foi bem grande aqui em Oscar Bressane, tá, e a minha rede tá funcionando de energia elétrica, mas a rede do meu vizinho ali não tá funcionando, que é outra derivação da rede, deixa eu mostrar, ontem quando eu tava acabando de fazer as pizzas, que eu tenho um delivery aqui de pizza, era umas 10 e meia mais ou menos, acabou a energia, e aí começou a ventania, né, e arrancou, o vento levantou umas telhas, é que eu já subi lá e já arrumei, né, mas ele deslocou um monte de telha minha aqui, ó, tá vendo, ó, ó como tá deslocado ali, ó, eu subi porque arrancou, quebrou, derrubou telha aqui, ó, tá vendo, choveu, ficou moendo, moeu tudo aqui, ó, minhas madeiras que eu uso pra acender o fogo, tá tudo molhado, né, deixa eu mostrar aqui a parte de trás, a quantidade de folha que já aqui, que eu tive que, nós o vento foi bem grande, né, graças a Deus aqui, ó, a ravenada quebrou todas as folhas, ó, por causa do vento, então deixa eu mostrar aqui dentro da água floresta, como é que foi, porque acho que o vento passou de 80 km por hora, viu, porque foi um vento muito forte, as galinhas acho que não dormiram essa noite, porque deve ter moado tudo, e onde tinha coisa frágil, o vento quebrou, aqui minha água floresta, né, ó, aqui, ó, a bananeira, deixa eu ir por outro lado, dá pra ver que ela era uma bananeira produzindo, tava com um cacho de banana, aí, ó, quebrou no meio a bananeira, derrubou mais de uma, e tá aí, ó, prejuízo, é que a água floresta agora tá com as árvores grandes, então não sofre tanto, mas se fosse coisa frágil, tinha quebrado, ó, quebrou um monte de galho das pupunhas, né, ó como ficou, quebrou um bocado de galho aqui, então, ó, tá vendo, ó, as pupunhas quebrou o talo de cima, por causa do vento, ó, ó, como tão, ó, ó, olha aqui, ó, então foi bem forte, aqui na minha vizinha quebrou um monte de pinheiro dela, que ela tinha, que serve de barreira, né, por causa do vento, ó, o vento derrubou tudo, ó lá, não, e aí o caminho, a prefeitura todinha tá trabalhando hoje pra recolher galho de árvore daqui da cidade, a cidade tá destruída, praticamente foi um tornado que passou por aqui, porque vento muito forte, a cidade parecia um final de feira, cheio de coisa, de folha no chão, cheio de tanta tranqueira, e tá aí, então, a gente mora no interior, a gente pensa que na cidade, só acontece na cidade essas coisas, mas no interior é dramático demais, porque o vento não tem barreira, né, então ele sai derrubando tudo, e aí, ó, as coisas tem que passar um perrengue aqui pra poder se manter de pé, beleza? Eu já tinha, ainda bem que não deu muito problema na minha casa, graças a Deus, mas teve muita gente aqui que teve estelhamento das casas, legal? Agora eu tenho que, hoje amanheceu até um solzinho, agora fechou de novo, pro pessoal arrumar, meu vizinho tá lá trocando as telhas aqui, tirou tudo da posição, uma varanda inteirinha, deslocou as telhas, você tem uma ideia do vento que teve aqui, e olha aquela telha dessa aqui, acho que pesa quase um meio quilo, cada telha dessa, é bem pesado, pra deslocar um telhado inteiro, vocês teram uma ideia, beleza? Se você gostou das informações aí, dá o joinha, se inscreve no canal, um giro interior. Até mais, tchau! 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 Tchau!